Aê, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Aê, DJTH7 original, tá? Surta piranha, DJTH7, o brabo dos Mandela Atrás do paredão, ela mimar, 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 mimar E jogou na net, você pagando, 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 pagando um poquete E jogou na net, você pagando, 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 pagando um poquete E jogou na net, você pagando, 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 pagando um poquete E jogou na net, você pagando, pagando, pagando um poquete E jogou na net, você pagando, pagando um poquete E jogou na net, você pagando, 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 pagando E jogou na net, você pagando, 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 pagando E jogou na net, você pagando, 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 pagando E jogou na net, você pagando, 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 pagando E jogou na net Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein E o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein